Oi gente, pra você que não me conhece, eu sou a Ness. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje não é nada mais, nada menos que o meu pré-material escolar de 2022, que eu tava super ansiosa pra poder trazer aqui pra vocês. E é isso, tem muita novidade nesse vídeo e se eu fosse você eu ficava até o final. Mas já vou enrolar e vou logo mostrar as coisas pra vocês, porque eu tava muito, muito ansiosa mesmo pra gravar. E é isso, então bora lá! Vou começar pelos cadernos, que pra mim é uma das partes mais importantes do material escolar e que eu mais gosto de ver. Outra coisa, eu queria avisar que nesse vídeo ainda não vou mostrar a mochila e nem o estojo oficial. O estojo eu comprei um e tô recebendo um da Gravitano que tá pra chegar. Logo, logo eu mostro pra vocês nos próximos vídeos de material escolar. Provavelmente vão ser os que eu vou usar no dia a dia mesmo. Mas é isso, então vou mostrar aqui tudo pra vocês. Provavelmente a mochila e o estojo, eu só vou mostrar pra vocês o vídeo de material escolar oficial. Mas vou começar pelos cadernos, né? Como eu tinha falado pra vocês. E eu tenho três cadernos pra mostrar pra vocês. Dois deles são esses dois aqui da Studys, que é o Studys to Go. E esses cadernos, eles têm uma proposta super diferente. Eu sou parceira da marca da Studys, inclusive se vocês se interessarem, todas as marcas que eu for parceira e tiver cupom, vou deixar aqui na descrição. Vocês super me apoiam quando vocês compram. Mas esse caderno, inclusive, eu já usei esse ano pra química. Mas sobrou muita folha em branco, ó. Essas folhas estão usadas, mas tem muita folha em branco. E ele, eu não sei ainda pra que eu vou usar, acho que eu vou continuar usando química porque eu gostei bastante. E o diferencial desse caderno é que ele tem linhas brancas. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem linhas brancas e por incrível que pareça, isso aqui muda totalmente a estética dessa anotação. A anotação fica muito mais bonita, fica muito mais organizada. Vocês podem ver que eu nem fiz nada muito elaborado e ficou lindo. Então eu tô com esse, que é do Elástico Rosa. Esse modelo é o Studys to Go. Ele custa cinquenta e poucos reais e divide em doze vezes sem juros. Então fica parcelado de tipo quatro reais e pouquinho. E vale super a pena, porque eu acho que isso aqui é um investimento de verdade. E tem esse aqui que eu recebi nos últimos dias. E ele é muito incrível, sério. Porque, olha que coisa linda, gente, o Studys aqui. Eu achei ele muito sofisticado, na verdade. Bem grossinho, não tem divisão de matéria. Mas eu acho que se a gente comparar com um caderno comum, ele deve ser um caderno de dez matérias. Porque ele tem muita folha. E a folha dele é de gramatura noventa. Ou seja, não passa nada pro lado de trás. Então eu tô aqui com o Studys to Go preto com o Elástico Azul e com o Elástico Rosa. E eu vou usar esses dois aqui no ano de 2022. Eu quero o branco ainda, mas não sei se até lá eu vou estar com ele pra usar. Mas eu tenho certeza que eu vou comprar o branco, sério. Então assim, nos próximos vídeos provavelmente vocês vão ver o branco, porque o branco é lindo. Outro caderno que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse aqui, lá da loja Gravitando. É todo coloridinho dentro. Ele já tá usado, porque eu não aguentei deixar pro ano que vem. Eu sou muito assim, gente, o planner tudo é início agora. Não tenho paciência, eu só usei três folhazinhas. Então é só lancar que fica limpinho pro ano que vem. E a folha dele é assim. Deixa eu mostrar pra vocês. A gramatura também é um pouquinho mais alta, mas as linhas de eles são comuns. E o tamanho dele é assim. Eu vou comparar com o tamanho. Eu acho que é igual ao tamanho do Studys to Go. Peraí. Eles são exatamente do mesmo tamanho. Então não tem muita diferença. E eles são lindos, sério. Eu tô louca pela capa do planner também que tem. Já vocês vão ver que também vai ter a opção dele em caderno. Tô mostrando pra vocês aqui os materiais, mas eu queria interromper o vídeo rapidinho aqui pra poder falar de uma plataforma que eu sou parceira. E vocês já sabem. E é por onde eu compro também os meus materiais escolares. E pode ficar de dica pra você que quer comprar o seu material escolar de 2022 de forma online. Tem várias papelarias como a Calunga, a Shopee, que vende várias coisas de papelaria diferentes que eles não encontram na cidade. Inclusive, é uma ótima saída pra mim. Porque na minha cidade eu não encontro quase nada de material escolar. E é o Cuponomia, que é tanto o aplicativo quanto a extensão que você pode instalar no seu Chrome, aí no seu computador, no seu tablet. E eu vou deixar pra vocês aqui o link na descrição pra vocês poderem baixar o aplicativo usando o meu link. Pra vocês baixarem usando o meu link, fizerem o cadastro, tudo certinho. Vocês vão ter acesso a um link próprio, que vocês vão poder recomendar pra outras pessoas. E assim você vai poder ganhar dinheiro também. Mas, Nessa, o que é o Cuponomia? O Cuponomia, como eu falei pra vocês, é tanto o aplicativo quanto a extensão que você pode instalar no seu Chrome e tudo mais. Pra você ter acesso a cashback. O que é cashback? Ganhar dinheiro de volta. Então, assim que você ativa lá o cashback, entrou na Shopee, vai aparecer que se você comprar o produto, você tem uma porcentagem do dinheiro de volta. Então, é meio que um desconto. E também tem a Amazon, tem vários aplicativos americanos. Se você clicar, tem vários cupons exclusivos de desconto. Então, da maneira que eu divulgo o meu cupom aqui pra vocês, se vocês entrarem no aplicativo do Cuponomia, tem vários cupons de frete grátis, 50% de desconto, 30% de desconto. Então, é algo que realmente vale a pena, que realmente vai agregar. Então, eu vou deixar o link aqui e todas as informações na descrição pra vocês. Eu já sou usuária do Cuponomia, já tenho uns 3, 4 meses. Compro mais nada sem ver se a loja é parceira ou não do Cuponomia. E pra quem também é amante, né, de comprar coisa de papelaria, amante de comprar coisa de livro e tudo, na verdade, porque na Cuponomia tem tudo, vale a pena instalar o aplicativo e ficar de olho nas promoções de cupons de desconto também. Então, é isso. Agora, bora voltar pro vídeo. Vou voltar aqui a mostrar as coisas pra vocês. Mas, dica boa, é dica compartilhada. E espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. A parte de planner, planejamento, bloquinho, porque tem muita coisa legal também pra mostrar. Eu tenho esses dois planners pra mostrar pra vocês e eles têm propostas diferentes. Uma eu vou usar na escola pra anotar trabalho, atividade e tudo mais, porque ano que vem eu pretendo fazer cursinho, matéria isolada. Então, vai ser bastante coisa pra dividir, pra estudar e tudo mais. E esse aqui, pra minha vida pessoal, vida aqui no YouTube, vida também no Instagram, pra produzir os conteúdos e programar, né, porque tudo só funciona com programação. E esse planner aqui, ele é lá da loja Gravitando, ele é simplesmente perfeito, todos os detalhes. Ele não é datado, então você pode usar quando você quiser. Ele é assim por dentro, ó. Eu já usei aqui um adesivo, mas assim, vocês ignoram, tá? Aqui tem a capa que eu ainda não terminei. Não tem nenhum dado, pessoal, então acho que dá pra mostrar pra vocês, ó. Aqui foi a capa de novembro que eu fiz, ficou linda. E tem a de dezembro já também. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa foi a minha capa de dezembro. Não sou muito boa de dezembro, mas ele tem uma divisão semanal assim, ó. Ele não é datado, então isso aqui é extremamente legal, porque você não fica preso. Eu vou usar ele de janeiro em janeiro, como por exemplo, eu vou usar de novembro a novembro. Então essa proposta é bem legal mesmo. E esse aqui é o Wise Day, lá da Studs. Ele é um planner mais sofisticado, se é que vocês me entendem. Ele tem esse formato de fichário. E ele você pode usar pra tudo, já que ele também vem em folhas vazias, sabe? Folhas em branco. Não, porque a folha é cinza e as linhas que são brancas. Mas ele também vem com adesivo, espacinho pra você guardar folha. E aqui tem o meu horário de aulas desse ano, que eu tenho que tirar também. E eu comecei a usar esse em agosto, ó. Ele também não é datado. Você escolhe, você coloca o dia, você faz tudo. Então aqui tava o meu mês de agosto. E a folha dele é assim, as divisórias são a coisa mais linda do mundo, sério. São incríveis. E a folha dele, deixa eu pegar uma folha que tem muita coisa pra poder mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Você faz a decoração, você escolhe, você que faz tudo. E aí, no final dele, eu deixei a caneta vazar, gente. Só voltei a chorar, sério. Tem folhas em branco. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. E aí dá pra você usar isso aqui até como um fichário normal mesmo, se você não quiser usar um caderno. Ou como um planner. Gente, eu vou nem esquecer o que as folhas vêm separadas. Então não estão aqui no momento. Mas ele é a coisa mais linda desse mundo. O meu é nesse mármore roxo. E a minha mãe comprou igual, de tanto que ela gostou. E ela comprou usando o meu cupom, que é nesse. Então assim, não se esqueçam, sério. Tanto na estante, quanto na loja gravitando, meu cupom é nesse. Vou fechar essa parquinha, que é esse bloquinho aqui, to do. Ele é a coisa mais linda do mundo. É igual o planner. Não vou falar muito, porque já tô falando demais da estante e tá gravitando. Mas é que assim, eu amo demais essas marcas. Não tem como me controlar. Mas a folhinha dele é assim. É a coisa mais linda. Você pode organizar o seu dia, as tarefas. E isso aqui pra mim é muito útil. Porque tem dia que eu não tô com paciência pra decorar o planner, por exemplo. Já que ele vem todo em branco, eu tenho que colocar data, escrever tudo. Então isso aqui pra mim é mais fácil. Eu não coloco data nem nada. Só vou colocando as atividades e vou marcando como já fiz ou não fiz. Agora eu já vou começar a mostrar as coisas pra vocês mais aleatoriamente. E eu tenho esse apontador aqui. Esse aqui eu comprei na Daiso, quando eu fui pra São Paulo. E ele é a coisa mais linda do mundo. Ele é aquele apontador de manivela. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Não me perguntem como é que eu vou fazer pra levar esse pra escola. Porque eu quero muito usar esse apontador no ano que vem. Então não vou comprar outro apontador, vou usar esse. Mas olha, ele é a coisa mais lindinha. E ele é assim, sabe? Enfim, você coloca o lápis aqui e gira a manivela. E aí é a ponta. E aqui é a gavetinha pra você poder tirar e jogar fora o restante do lápis. Então, coisa mais linda. Gente, vocês vão ver muita coisa rosa aqui. Esse ano até tem muita coisa preta. E normalmente não tem. Normalmente eu sou mais bem coloridona. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. E vou mostrar mais coisas aleatórias. Eu tenho uma tesoura aqui que eu pedi. Que eu queria muito essa tesoura. Eu sei que é estranho. Alguém querer muito essa tesoura. Mas é que eu achava essa tesoura muito linda. Essa realmente é muito bonita. E o corte dela é muito bom. Só tem que tomar cuidado porque ela tem ponta. Então, uma tesoura, gente. Normal. Interrompendo o vídeo aqui pra vocês. Gente, eu sei que tá faltando um monte de unha nas minhas mãos. É que eu faltei no dia da manutenção porque eu tava doente. E aí agora tem que marcar de novo. Tem que arrumar um horário pra eu ir. Mas logo, logo arrumar essas unhas aqui pra vocês. E aí no próximo vídeo já tô com elas arrumadinhas aqui. Porque tá uma vergonha, sério. Achei perdido aqui mais um caderninho. Esse caderno aqui, ele é de abacaxi. E ele é tipo aqueles moleskines, sabe? Que o pessoal fala. Não sei se é assim. E eu vou usar ele pra fazer exercício. E a folha dele é assim, tradicional. E eu acho legal pra poder guardar a resolução. Porque normalmente a gente sabe, marca lá a alternativa. Mas a gente não sabe como é que a gente fez, né? O processo pra chegar ali no resultado. Então esse aqui vai ser meu caderninho de exercícios. E ele é bem pequenininho, ó. Comparado à minha cabeça. E aí eu vou levar ele pra fazer esses exercícios de matemática. Agora eu quero mostrar algo super especial pra mim. Que eu nunca imaginei poder ter. Pra poder mostrar aqui pra vocês. Mas eu queria dizer que agora, no Material Escolar 2022, vocês vão poder me encontrar nas papelarias. Isso mesmo. Agora eu sou capa de uma das canetas da New Pen. E essas canetas são simplesmente sensacionais. Eu lembro que eu mostrei no meu material do ano passado. E eu usei muito essas canetas. Só que agora elas não tem nada mais, nada menos que a minha carinha. Gente, sou eu. Socorro. Então assim, se vocês forem na papelaria, procurem. Porque essas canetas são muito boas. Elas são tipo um semi-gel. A ponta delas é 0.55. É a ponta mais fina que eu já vi. As cores são lindas, então vale super a pena. Então assim, já sabem, né? Forem na papelaria, já comprem minha canetinha. Porque vale muito a pena, sério. Nessa vibe de canetinha fechada, de kit e tudo mais. Também tem essas duas canetas aqui. Que elas são kits de marca teste de ponta brush. E aqui pra poder mostrar pra vocês. Tem tanto a cor pastel, quanto as cores de neões. E a ponta é assim, ó. Deixa eu ver se vai focar. Ele é tipo um brush mesmo. E aí você consegue tanto fazer seu típico, quanto grifar da maneira que você quiser. E aí tem o kit pastel. Que é esse aqui. E tem o kit neon. Então também já fica aí a dica. Porque eu com certeza vou usar esse aqui bastante. Inclusive eu estava com dó de usar agora. Pra poder guardar pro ano que vem. Então já tá guardadinho aqui pro ano que vem. Algo que eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. Que vai fazer parte do meu material escolar de 2022. É o meu iPad. Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal sobre ele. Mas eu pretendo trazer mais. Como é que eu vou usar ele nos estudos. Quais aplicativos que eu uso. E o meu iPad é o iPad Air 4. Ele é esse aqui. Deixa eu tirar as notificações pra poder mostrar pra vocês. E, gente, eu uso esse tablet pra tudo. Principalmente pra estudar. Que já tem também a Apple Pencil. E sério, esse tablet é perfeito demais. Antes eu usava um da Samsung. Que eu também recomendo muito. Que é o Tab A da Samsung. É só vocês precisarem aqui no meu canal. Eu também usava ele pra estudar. Ele já vem com a canetinha. E o custo-benefício dele é muito bom. Quando eu não tinha condições de comprar o iPad. Eu comprei ele. E assim, fez tudo que o iPad faz. Então, ó. A canetinha que eu uso. É a Apple Pencil da segunda geração. A pontinha dela é assim. E ela é muito boa. Porque você consegue escrever. Apoiando aqui na tela. E aí, ela só sente, tipo, a caneta, sabe? Não sente a sua mão. Então, não atrapalha isso. Eu vou usar também o meu teclado. Que veio com a capinha. Tem até um short já mostrando essa capinha. Que aí eu transformei praticamente o meu iPad no notebook. Meu notebook quebrou, pra quem não sabe. E pra mim, especificamente. Fez tudo que o notebook usava. E um pouquinho mais. Eu nem sinto falta mais no notebook. Não sei se eu pretendo comprar outro. Gente, ó. O teclado é esse. Ele é Bluetooth. E ele é muito bom. De verdade. Ele é ímã. Então, ele gruda na capinha. E vira, literalmente, um computador, né? Um notebook. E outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. É essa pastinha aqui. Que eu vou usar pra guardar o meu planner. Pra poder não sujar. Não amassar. E tudo mais. A pastinha, assim. É combinando com o planner. Atrás é o gráfico. Então, é a coisa mais linda do mundo. E por dentro, ela é assim. Não cabe o iPad. Eu já testei. Eu pretendo pedir a capinha que cabe no notebook. Pra poder colocar o iPad. Mas, se você tiver um tablet menor. Cabe tranquilo. E você consegue levar com segurança. Pra que ele não quebre. Não arranhe. E tudo mais. Eu falei pra vocês que não ia mostrar os estojos que eu ia usar no ano que vem. Vou mostrar os estojos que eu tava usando agora no final do ano. E que eu pretendo também usar no ano que vem. Porque eu sempre fico trocando. Eu não sei vocês. Mas eu sou a pessoa que sempre enjoa e fica trocando os materiais. Sabe? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu usei esse ano. Eu usei esse estojinho aqui. Ele é lá da loja Gravitando também. Ele é transparente. E ele cabe muita coisa. Vocês não tem noção. E aqui dentro tem vários materiais novos que eu comprei pra poder usar no ano que vem. Só não vou conseguir separar aqui todos pra mostrar pra vocês. Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Então fica pra um próximo. Mas eu vou dar, assim, uma vista por cima dos materiais mais diferentes que eu comprei. Pra poder usar no ano que vem. Fiz o cato aqui dos materiais diferentes pra poder mostrar pra vocês os materiais novos. Que eu praticamente não usei esse ano. Que é essa caneta aqui da Cid Spiro. Ela é uma nova versão. É uma versão clean. Não sei se é assim que fala. E a pontinha é assim. É uma pontinha bem fininha mesmo. Não sei se vai focar aí pra vocês. E essa caneta é a caneta estereográfica, assim, a melhor que eu já usei na minha vida. Porque você consegue escrever sem falhar, sem nada. Ela é incrível. Também tenho aqui essa lapiseira, que é a Tecnic Click da Pentel. 0.5. Ela é muito boa, sério. De longe. Uma das melhores lapiseiras que eu já usei. Eu já testei também aquela Curutoga. Ela e a Curutoga são as minhas favoritas. E ela, você consegue tirar a ponta apertando assim. E ela é muito boa. Essa é 0.5. Eu não tenho preferência de ponta. Eu uso tanto 0.5 quanto 0.7. Aqui eu também tenho esse marca-texto aqui, que ele é muito interessante. Ele é um marca-texto, eu não sei a marca, porque acho que é japonesa, chinesa, não sei. Mas é aquele marca-texto que a ponta dele é transparente. Então você consegue ver o que você escreveu atrás. E isso pra mim é muito legal, sério. Pra mim é uma tecnologia muito inalcançável, sabe? E do outro lado a pontinha é bem fininha. Enfim, não vai focar, mas a pontinha é bem fininha. Aqui eu também tenho essa caneta que é muito interessante. A marca também é japonesa, chinesa, não sei, não faço a mínima ideia. Mas é uma caneta que tem duas pontas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ela escreve duplo. Deixa eu ver. Ó, tá vendo que escreveu tanto o preto quanto o vermelho? É muito interessante. E diferente, tem mais duas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é essa Ginza, que é um marca-texto de ponta Y. Ele faz várias marcações diferentes. Ai, meu Deus, não quer focar. Câmera foca, por favor. Focou. A ponta dela é meio que cortadinha, sabe? No meio. E aí faz vários traços. É um negócio muito louco, muito diferente. E por último tem esse marca-texto aqui da Staedtler que eu queria testar. Eu queria comprar o kit todo, mas eu falei, vou comprar o kit todo? Vou me arrepender. Então eu vou testar uma caneta porque o kit é muito caro. E eu não ia dar aquele preço todo, né? Então eu peguei uma cor diferente pra poder testar. E eu pretendo sim comprar o kit porque eu gostei bastante. Mas eu tava com medo de não me adaptar. Porque é tipo uma ponta de hidrocor, só que é uma ponta pincel. E você consegue usar como marca-texto, como uma brush. E eu não tava muito confiando nessa proposta. Mas eles deram a proposta e cumpriram. Porque essa caneta é muito boa. E por fim, eu tenho esse estojinho aqui pra mostrar pra vocês. É um estojinho bem simples da Calunga, quadradinho assim. Vocês também já viram algumas pessoas mostrando. Porque o pessoal lá do Instagram usa bastante. E nele eu guardei algumas brushes da Koi. Que são as minhas preferidas, sério. Eu amo essas brushes demais. Que são essas brushes aqui, ó. Elas são um pouquinho caras, mas elas são muito boas. Vale a pena o custo-benefício delas. Vou deixar aqui focando pra vocês verem. E eu tenho o kit de cores pastéis. A ponta dela é assim. E não é aquela ponta nem muito mole, nem muito dura. Então esse aqui vale muito a pena pra você que quer fazer lettering. Quer investir num produto mais caro. E nesse estojinho eu também tenho essas canetas que eu normalmente uso de par com as cores. Também são da Staedtler. Só que elas são canetinhas normais. Canetinhas tradicionais. De ponta assim, ó. Bem fininha mesmo. Sabe pontinha de drocou? E aí eu tenho essas cores aqui. Então basicamente é isso que tem nesse estojinho aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal pros próximos vídeos que vão sair. Vai ter muito conteúdo de matéria escolar 2022. E eu espero muito poder contar com vocês. Já deixa o like que me ajuda bastante na divulgação desse vídeo. E deixa o seu comentário também. A palavrinha secreta do vídeo de hoje é caneta da Nessa. Na verdade é uma palavra, né? É uma frase. Então comenta aí. Caneta da Nessa. O pessoal vai ficar assim, voando. Então só quem ficou até o final vai comentar isso. Eu vou seguir. Vou stalkear no Instagram. Pra gente ter aquela troca legal. Então já deixa também o arroba do seu Instagram junto com essa frase. E é isso. Até o próximo vídeo aqui do canal. Que eu acho que é comprando material escolar com 50 reais. Então assim, você já não pode perder esse vídeo. Já deixa tudo aqui ativado, sininho. Beijão aí pra todo mundo que assistiu e gostou. E é isso. Te espero aqui na próxima, hein? Tchau! Tchau!